Hoje a gente vai falar sobre esse assunto, que são surtos virais no ambiente de trabalho, com dois profissionais. O Denir Cruz Fernandes Júnior, que é médico do trabalho. Bom dia, Denir. Muito obrigado pela participação do senhor aqui com a gente. E a enfermeira Etevina Lira, a quem nós também agradecemos. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Patrick. Olha, a gente pesquisou ontem, o pessoal da produção nos ajudou nisso, que a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, chegou a divulgar um documento com recomendações para prevenir no ambiente de trabalho a propagação do novo coronavírus, o Covid-19. Veja bem, a maior entidade de saúde do mundo, que é a OMS, se preocupando com essa questão no ambiente de trabalho. Aspas, essas recomendações devem ser seguidas pelos empregados e empregadores, mesmo em locais que ainda não registram contaminação do vírus. Porque tem gente que diz assim, ah, pra que isso? Aqui não chegou ainda. Não é bem assim. Bem, a OMS agiu corretamente na opinião dos senhores ou acabou com essa publicação dela, gerando mais pânico? Patrick, bom dia. Gostaria de agradecer muito ao convite. E aí, parabenizar a casa por essa rotina de estar informando. Na verdade, é justamente isso que a gente está falando. Uma política de informação. A OMS está informando a população, preocupada também com essa população operária, e a melhor arma contra qualquer tipo de doença transmissível é a informação. como ela transmite, como eu posso impedir essa transmissão, como eu faço para prevenir. Então, é muito importante isso. E, levando essa parte que o senhor falou muito bem, do estado de alerta, que algumas pessoas podem ficar exacerbado, na verdade, serve como atenção, realmente. Nós temos que estar um pouco mais atentos. Quero complementar, enfermeira. Sim, quero complementar. É superimportante a gente já trabalhar, mesmo que ainda não tenha chego lá no local de trabalho, naquela empresa, as medidas preventivas orientar. Porque aquele trabalhador, ele passa a maior parte, qualquer trabalhador, principalmente os industriários, num ambiente de trabalho, que é um ambiente coletivo. A senhora trouxe aí uma porção de folders, não é? Sim, eu trouxe já para fazer a completagem aqui. Isso, exato. É bem interessante isso, não é? Porque diz, provisa, provisa é o quê? É uma gestão da saúde particular? Sim, é a empresa que eu trabalho. É uma instituição particular que faz gestão de saúde. E nós temos muitos clientes do ramo industriário, do ramo de transporte. Pois é, e ela é bem interessante, porque eu estava observando, assim, numa ampaçã, como a gente fala, e tem uma linguagem bem objetiva, bem rápida, e com gravuras, não é isso? Está sendo distribuído gratuitamente? Sim, gratuitamente. Os nossos clientes, a gente já fecha o calendário das ações de saúde anual. Mas como teve, isso daqui não estava na nossa programação, e devido a estar em evidência, né, o coronavírus, aí nós fizemos especificamente para atender esse público aí, os nossos clientes, e para estar fazendo aí essa panfletagem, essas orientações dentro das empresas. Médico do trabalho, doutor Denir Cruz, o senhor também tem ido muito às empresas recentemente, por conta dessas observações de surtos virais no ambiente de trabalho, dar palestras e explicar aos empregadores a importância de ter tudo organizado por lá? Patrick, com certeza. A Etelvina, ela já trabalhava com a gente, é uma parceria. Ano passado, na verdade, nós já nos organizamos por causa do H1N1, como você passou ainda há pouco a entrevista, nós tivemos outras preocupações, influenza e H1N1 ano passado. E essas políticas de orientação às empresas, elas não pararam. É um trabalho contínuo. Algumas empresas têm sistemas internos de notícias, de informação, e a gente já gravou alguns vídeos, e ficam passando em sala de espera, ficam orientando, então a gente, acostumadamente, a gente faz palestras, a gente faz o que o pessoal chama de DDS, Diálogo Diário de Segurança, nas empresas, onde a gente fala durante dois, três minutos sobre a informação, ou seja, orientando, não só sobre o coronavírus, mas sim, nós tivemos ano passado um surto com H1N1. É muito importante, então, estamos reforçando. Você falou uma coisa fora do ar aqui, muito importante, nós somos uma turma que nós somos educados a ter aquele lencinho na hora de tossir, né? Sim. Hoje em dia, se perdeu esse costume, o legado que você falou. Hoje em dia, você está num ônibus indo para o trabalho, a pessoa dá uma tossida, né? Aquele, quando a pessoa tosse, gente... Aquele jato, né? Aquele jato de saliva, cheio de vírus, sai carregado. A nossa preocupação, justamente, é com o usuário do sistema de transporte e com o cobrador, com o motorista. Ele expulsa do seu corpo aquilo, que é uma reação do corpo, né? Esse espirro, é um jato forte, mas joga nas primeiras pessoas que estão ali perto, quando você não faz o espirro da maneira correta, que é o antebraço ali que foi colocado. A gente conversava fora do ar, para você compreender bem, que a gente dizia que se tiver algum legado, esse legado, entre aspas, né? Que esse Covid, esse coronavírus, pode deixar, é fazer com que o brasileiro, de uma forma geral, adote de vez, adote de vez medidas de higiene, lavar as mãos a todo momento, saber como fazer aquele espirro, o antebraço e tudo mais. Então, se tiver algum, aspas, legado, fecha aspas, que essa doença pode deixar para o brasileiro, é essa preocupação. O brasileiro não tem essa preocupação, via de regra, não é, enfermeira? Exatamente, não tem. E isso, a gente já trabalha, assim, eu que sou da área da saúde, já dentro de casa, com meu filho de cinco anos, já passando isso para ele, para levar para a vida adulta, já para ter isso com ele, como se fosse, é fazer parte da rotina dele mesmo. O senhor e a senhora chegaram aqui, já viram que a gente está com o álcool em gel direitinho, a gente higienizou as mãos. Estou de parabéns aqui, toda a equipe. Antes de cumprimentar, a senhora também. Agora, quais são os equipamentos que, no ambiente de trabalho, precisam ser higienizados? Patrick, vamos lá. Primeira coisa, né? Vamos para as coisas simples. Maçaneta de porta e corrimão. É o mais comum. Todo mundo abre uma fechadura, todo mundo pega a mão naquela fechadura. Então, isso é muito importante. Eu fui no banheiro, mais uma vez, você ressaltou bem, costumes, educação. Eu dei uma tossida, tossi na mão, eu vou e pego na maçaneta. Está errado. Eu tenho que parar ali, fazer a higienização da minha mão e depois pegar na maçaneta. Então, eu sempre oriento muito. A maçaneta e o corrimão são muito perigosos. É muito perigoso. Algumas situações, por exemplo, você tem máquinas específicas que mais de uma pessoa tem que manipular. Então, é outra coisa muito importante. Tem que ser. Aqui nós temos um recurso audiovisual muito bom para quem está para os telespectadores. Eu vou fazer aqui um gesto muito simples. Às vezes, a gente está aqui com a situação de um narizinho escorrendo. Eu passei o dedinho aqui. Simplesinho. Aí, eu pego e já vou na maçaneta. Por quê? Porque eu não tenho a cultura de pegar o álcool em gel, lavar, passar na minha mãozinha ou então água e sabão, que é muito bom, resolve realmente. Aí, eu vou lá e eu pego na maçaneta. Outra pessoa vem, pega naquela maçaneta, é questão de segundos. Ah, dá uma coçadinha no nariz e pronto. Pegou. Infelizmente, está com o sistema imunológico baixo e vai adquirir esse novo vírus ou então o H1N1 como a gente bateu muito ano passado. Bem, enquanto o senhor vai respondendo lá, eu vou pedir para a produção levar o álcool em gel para ele, que ele fez esse negócio como forma. O senhor fez essa questão como forma de nos ajudar, nos ajudar a compreender, mas a gente vai levar lá para o senhor organizar, higienizar as suas mãos. E aí, eu faço a pergunta para a enfermeira Etevina, que está com a gente. Qual é a higienização correta em relação às mãos? Porque tem gente que vai lavar a mão com sabão, só faz assim, rapidamente, não dá dois segundos porque tu lavei as mãos. Não é assim, né? Exatamente. Nós temos a lavagem de mãos simples, onde a gente mandou até preparar o material para colocar nos lavatórios, principalmente antes da entrada do refeitório, porque se usa ali aquelas conchas que é coletiva e aí no horário do almoço a gente fica ensinando. Aí eu dou parabéns quem entra e eu percebo que para antes de ir para a fila na entrada do refeitório e faz a lavagem das mãos. Mas aí a empresa tem que ter aquele equipamento lá para o uso de todos. Exatamente. Tem que ter, porque ali é o refeitório, são as conchas, tem a concha do feijão, do arroz e aquilo é coletivo. Então a pessoa tem que sair do processo, passar na entrada, antes de entrar no refeitório, fazer a higienização mais simples que seja, o importante é você fazer. Mas a gente deixa lá os alertas, os alertas, as orientações, com os cinco passos das lavagens das mãos. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo, você abre, deixa a água cair, bota sabão, vai ficcionar o dorso da mão, depois você vai pegar a sua unha, fazer a fricção, isso é lavagem das mãos bem simples mesmo. E atenção de quando ela estiver limpa, seca ou fechar. Se não for aquele automático, você não tem que fechar, você tem que pegar um pedaço de papel e fechar, porque aquilo dali já acaba sendo, todo mundo usa, você vai infectar novamente a sua mão, fechando com a sua própria mão, já higienizada. Bem, esse caso do Covid-19, ele é bem interessante no aspecto de tornar o brasileiro preocupado com isso, com a sua higiene, mas como hábito mesmo, constante. Quem é que deve fazer essa higienização no ambiente do trabalho? É o próprio trabalhador que usa aquele local ou é o pessoal da limpeza? Na verdade, Patrick, nós temos que ter uma cultura de realmente o que eu sujei eu vou limpar, eu como pessoa, é igual na minha casa, se eu não tenho condição de pagar uma empregada, eu vou limpar, eu não vou deixar chegar naquela situação. O próprio colaborador que estiver utilizando o seu espaço, ele falando em organização ocupacional, ele já vai organizar o material dele e dar aquela limpada e a empresa tem que ter uma faxineira, é importante a gente ter um serviço geral que ele seja orientado a fazer uma limpeza mais adequada nesse momento, ou seja, chamar a atenção dele, principalmente com a questão de maçaneta, uma coisa que ela falou muito importante, refeitório, aí mais uma vez que você falou, Patrick, questão de cultura, a pessoa vai estar lá na prancha de alimentação, o feijão, ele dá aquela torcida bacana e pronto, foi o feijão. Então, é um pouco complicado, mas tem que ter sim os serviços gerais orientados, principalmente com a questão de higienização adequada, principalmente material comum, onde todo mundo usa, um ambiente comum, uma sala, uma mesa, que tem uma superfície limpável, ele tem que vir, ele tem que passar o álcool, sim, porque a gente pega, a gente apoia, a gente está falando, é muito importante, sim, tem que ter. Agora, enfermeira, a gente tem aquelas formas de tratamento, em qualquer lugar, aqui a gente cumprimentou vocês, e numa empresa, a gente imagina que, por ser todo dia, aquele cumprimento, passa a ser algo até normal, as pessoas darem beijinho, cumprimentar, tem até pessoas que já dão um abraço, mesmo ali, bem apertado, alguma orientação em relação a esses cumprimentos? Não, nenhuma orientação, assim, específica, porque isso vai de pessoa para pessoa, nós temos, principalmente as empresas, que nós trabalhamos, as nipônicas, que eles não têm, a cultura deles não é essa, a cumprimentação, a cumprimentação é, acenar com a cabeça, o máximo é pegar na mão, assim, esse negócio afeitoso, eu não vejo muito, não. Patrick, queria ajudar aqui a colega, como eu sou católica, é mais fácil para eu falar da minha religião, semana passada, sábado aqui de Osses de São Paulo, ela acabou de orientar que durante o abraço da paz, não é mais para a gente dar o abraço da praça, e na hora de rezar o Pai Nosso, não é para a gente dar as mãos na igreja, lá em São Paulo, eles já começaram com uma forma de prevenção, não é essa questão de histeria, mas é uma atitude de prevenir, porque em São Paulo já teve a confirmação e agora o segundo caso, então eles estão muito preocupados com essa situação, então deu essa ação preventiva, nada que a gente tenha que ficar muito alarmado, mas a gente tem que tomar um pouco cuidado, Manaus ainda não tem, a gente pode ter um pouco mais de tranquilidade, mas nós temos um fluxo muito grande de turistas. Bem, ainda há pouco a gente falou das pessoas que a empresa está cuidando, está organizando, enfim, vocês mesmos são pessoas profissionais que veem isso nessas empresas, são convidados, para dar palestras também, mas antes de entrar na empresa o trabalhador pegou um ônibus e nesse ônibus ele teve que se segurar em alguma coisa e nesse segurar alguma coisa ele não sabe se ele se contaminou, não com essa, o Covid que graças a Deus não chegou por aqui, mas uma outra também que pode estar circulando algum vírus. O que a pessoa deve fazer quando está em um transporte público? Todo mundo deve ter o seu álcool em gel, isso daí tem que fazer uma rotina, a gente orienta isso, andar também com lenço umedecido e quando chegar no local do trabalho, vai lá, ou em casa, até mesmo em casa, pegou o coletivo, chegou em casa tem que ter o hábito de ir até a pia, fazer a lavagem das mãos, ir tomar um banho, tirar aquela roupa, porque o vírus está aí, é através de cotícula, está pelo ar, um espio de alguém dentro do ônibus, pode ficar na roupa, entendeu? A pessoa pode se infectar também. Doutor Dennis, quer colaborar? Sim, a gente também trabalha, estou vindo em uma parceira nossa na empresa de transporte coletivo aqui em Manaus, na segunda maior, e a gente entrega para o nosso colaborador o álcool em gel, tanto para o motorista como para o cobrador. Agora, você imagina a minha aflição ano passado, Patrick, quando começou H1N1 com nossos cobradores, porque a pessoa, além de tossir na cara do colaborador, às vezes ele não tem uma educação de botar no antebraço, dar tossida, não, ele tosse na cara do cobrador ou do motorista, onde é que para? Já fui. Coitado do motorista, do cobrador. Então, a gente até levantou a possibilidade de colocar a máscara, mas ia ficar um pouco complicado da população sofrer com impacto, então a gente, como não teve nenhuma determinação diferente do que está tendo agora com o coronavírus, só que o coronavírus ele manda deixar o paciente em isolamento, é muito importante isso. Sim. Bem, a gente tem notado lá fora, não aqui no Amazonas, mas nada melhor do que o senhor e a senhora tirarem essa nossa dúvida, de que empresas lá fora estão muito preocupadas com isso e estão fazendo campanhas internas, inclusive com muitas informações. as empresas aqui que vocês visitaram, elas estão com essas informações bem visíveis ali para os colaboradores, todos eles, seja na entrada, seja no sistema de som, foi falado ainda há pouco? Estão? Sim, nós estamos, nós estamos trabalhando inclusive na soltura da frota e da empresa que o doutor Denis trabalha, que é o médico do trabalho lá e eu queria parabenizar que foi distribuído na soltura da frota para todos os colaboradores cobradores, aliás, não é, doutor? É o álcool em gel, entendeu? E isso é uma forma da empresa estar ali não só dando informação, mas também estimulando essa prática de higienização e a gente trabalha, a Proviso, ela tem um material digital que é um slide, uns vídeos e um curto que a gente envia para uma pessoa chave de uma empresa que ela divulga internamente e também além da panfletagem, a gente vai se adequar à firma, às vezes na largada, na chegada do turno, na descida da frota, a nossa equipe lá de prevenção vai estar fazendo a panfletagem, abordando esse colaborador ou também a empresa trabalhando com material audiovisual dentro do refeitório, passando vídeo ou até mesmo dentro da rede interna deles estar passando essas orientações. Doutor Deni, o senhor acha que o pessoal está agora se preparando melhor por conta do Covid-19 do que antes era para o H1N1? Eu vou ser bem sincero, algumas empresas elas estão dando continuidade ao processo, essas daí estão de parabéns. O que me preocupa muito, Patrick, é justamente aquelas empresas de pequeno e médio porte, só a grande maioria prestadoras de serviço, que não têm contato, não têm muita intimidade com o sistema de saúde, tanto da parte privada quanto da pública. Quando eu falo privada, eu falo o SESMIT, que é o Serviço de Saúde Médica e Engenharia do Trabalho, eles não têm muito contato com isso e estão fora do nosso radar. Essa é uma grande preocupação minha. empresas de médio e pequeno porte geralmente elas estão abaixo do radar. Ela vai em uma clínica, ela faz os exames admissionais, periódicos ali, e ela não se preocupa mais com isso. Então, existe sim um reato, você está colocando muito bem, e que tem que chamar atenção realmente das autoridades públicas do nosso Estado para divulgar e buscar isso. Patrick, tem gente que passa mais tempo no trabalho do que dentro de casa. Exato. Bem, ainda tem uma outra situação, o uso de máscaras agora por todos aqui em Manaus em determinados ambientes. Seria um exagero agora, enfermeira, começa com a senhora. É, o que eu digo para os nossos clientes, nossos pacientes, a máscara é um EPI, se você quiser comprar, é vendida, comercializada, você não precisa ser da área da saúde e se você acha, você já está doente, tanto para você não ficar exposto a outras doenças, porque sua imunidade já está baixa, como para você evitar a transmissão aí para, no seu ambiente de trabalho. Se você está com uma amidalite ou com resfriado, se você quiser fazer uso, para mim, eu não vejo, eu como da área da saúde, como um exagero. Eu vejo como uma forma de prevenção. e aí eu até oriento os colaboradores, você já está, né, debilitado, você vai na urgência e emergência, lá no ambiente hospitalar, que tem N bactérias ali no ar, infecções, então, se você puder comprar uma máscarazinha até em casa aí, é melhor, você vai se proteger mais, no meu ponto de vista. E do senhor, doutor? Bom, vamos lá. Primeiro, o plano de contingência e o protocolo de manejo clínico do COVID-19, ele elenca quatro máscaras. Dessas quatro, duas são as mais comuns, que é N95 e PPF2, né? Então, como eu vou colocar essa resposta para vocês, para não gerar um caos, uma preocupação? Pacientes que fazem quimioterapia, pacientes que têm imunidade muito baixa, sida, por exemplo, esses daí, por si só, já usam naturalmente. pessoal que está, fez também transplante de medula, já usam essas máscaras. Havendo a necessidade, o alerta por parte da nossa autoridade pública, vindo a, falando, olha, pessoas de casos suspeitos deverão usar a máscara, eu acho que a gente tem que começar a usar. Por exemplo, se o senhor pegar o protocolo de manejo clínico, ele fala lá, se o paciente está suspeito, primeira coisa, você vai isolar e colocar a máscara nele. e nos contactantes dele também, se tiverem sintomas. Então, já está no protocolo do Ministério da Saúde liberado. Então, a partir do momento que houver a comunicação, mas não vai haver, gente, tá? Do secretário de saúde municipal falar, olha, pacientes com sintomas gripais deverão usar máscara, a gente vai usar, se for necessário. Muito importante ter atenção no que o Ministério da Saúde está orientando. Ele fala, gente, é febre, com mal-estar, sintomas gripais e falta de ar ou dificuldade respiratória. É uma síndrome respiratória grave e aguda. A gente não está falando de resfriado comum ainda, tá, gente? Existe uma gama de vírus que podem causar gripe. Então, a gente não pode ficar muito preocupados e exacerbar muito isso daí. As duas siglas citadas pelos nossos convidados, EPI, pela enfermeira, é aquele equipamento de proteção individual que, na opinião da nossa entrevistada, a máscara é um desses equipamentos importantes. E a SIDA, que foi citada pelo nosso convidado, é ao contrário, é SIDA o nome mesmo, mas é aquela síndrome, por exemplo, AIDS, que a gente conhece como AIDS. Então, é a SIDA que é o nome que vem aí também, em inglês, fica a SIDA, em inglês, ou AIDS, como a gente conhece. Muito obrigado a vocês. Eu quero agradecer em nome da nossa produção ao doutor Denis Cruz Fernandes Júnior, que é médico do trabalho. Muito obrigado. A gente espera que suas palestras continuem orientando as pessoas por lá. E também agradecer à enfermeira Eteovina Lira, que, de igual modo, tem se preocupado junto com a empresa, que é a sua empresa, organizar esses folders aqui, que eu peço a senhora que deixe alguns aqui para a gente. Com certeza, eu já trouxe aqui uma quantidade. Isso, para a gente compreender bem tudo isso. Tem aqui uns dizeres bem interessantes. Realizar frequente higienização das mãos, principalmente antes de consumir alimentos. Utilizar lenço descartável para higiene nasal. Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir. Evitar tocar mucosas de olhos, narizes e boca. E, além disso, não compartilhar objetos de uso pessoal. Isso aí não, né? Não compartilhar de jeito. Não, menina, eu esqueci o menino. Mas sai. Não vai nessa, não. Obrigado pela presença de vocês. A gente que agradece. Tá bom?